Nós devemos resolver esta integral para todos os possíveis caminhos que ligam, no plano complexo, o ponto menos 3 menos 2i ao ponto 2 menos i. Vejamos como fica a situação no plano complexo. Aqui nós temos o ponto, então, inicial, menos 3 menos 2i. Aqui o ponto 2 menos i. Aqui nós temos a singularidade do nosso integrando em z igual a i. Vamos desenhar um caminho que liga estes dois pontos desta forma. Nós vamos chamar este caminho de c'. Um outro caminho homólogo a c' poderia ser, por exemplo, este aqui. Vamos chamá-lo de b', por exemplo. Pelo teorema da deformação, nós sabemos que se i₁ é a integral ao longo de c', esta integral também deve ser igual à integral ao longo de b'. Vamos desenhar aqui uma outra classe de curvas não homólogas a c'. Por exemplo, vamos tomar um caminho que passa por aqui. É claro que este caminho que eu vou chamar agora c' não pode ser obtido a partir de uma deformação contínua de c' sem passar pela singularidade z igual a i. Um caminho homólogo a c' poderia ser também este aqui. Vamos chamá-lo de b''. Então, nós podemos definir uma outra integral, i₂, ao longo de c'', que deve ser igual à integral ao longo de b''. Igual a infinitas outras deformáveis a partir de c''. Calculemos agora explicitamente estas integrais. Vamos começar com i₁. Então, i₁ é a integral ao longo de c' de dz sobre z menos i, que nós sabemos pelo teorema fundamental do cálculo, é igual a logaritmo complexo de z menos i, avaliado entre os pontos menos 3 menos 2i e 2 menos i. ou seja, isto é igual ao logaritmo natural do módulo de z menos i, avaliado entre estes dois pontos, mais i vezes o argumento de z menos i, avaliado entre estes dois pontos. Isto pode ser escrito ainda da seguinte maneira. O logaritmo natural do módulo de 2 menos 2i menos, o logaritmo natural do módulo de z menos 3i e mais i vezes o argumento de 2 menos 2i, e menos i vezes o argumento de 3 menos 3i. Ou seja, logaritmo natural de raiz quadrada de 4 mais 4, menos o logaritmo natural do módulo deste número que é 9 mais 9, menos ou mais i vezes o argumento de 2 menos 2i. Por enquanto, eu vou chamar esta quantidade, este ângulo de θ₁ e este ângulo aqui de θ₂. Então, vamos escrever simplesmente iθ₁ menos iθ₂. Ou seja, logaritmo natural de raiz de 8 dividido por 18. mais iθ₁ menos θ₂. Ou seja, logaritmo de 2 terços mais iθ₁ menos θ₂. Para determinar explicitamente quem são θ₁ e θ₂, nós devemos escolher o ramo do logaritmo, um ramo compatível com os caminhos homólogos à C'. Vejamos novamente a situação no plano complexo. Então, aqui nós temos o caminho, digamos, C'. Ou homólogo ao nosso caminho original. Vamos desenhar outro caminho homólogo a este. poderia ser este, por exemplo. Vamos chamá-lo de B'. Esta figura nos sugere que um possível corte para o nosso ramo seja aquele que começa na nossa singularidade em z igual a i e se estende até infinito ao longo do eixo imaginário. Então, o logaritmo de z menos i pode ser escrito como logaritmo do módulo de z menos i mais i vezes o argumento de z menos i sendo que este argumento está entre menos 3π sobre 2 e π sobre 2. aqui não importa se nós definimos este intervalo aqui aberto e este aqui fechado. Poderíamos ter definido aqui fechado e aqui aberto, por exemplo. Agora, com o ramo do logaritmo bem especificado, nós podemos calcular explicitamente os ângulos θ1 e θ2. lembramos que θ1 foi definido como argumento de 2 menos 2i e θ2 argumento de menos 3, eu esqueci o sinal menos aqui, menos 3 menos 3i. Então, aqui, argumento de 2 menos 2i e aqui argumento de menos 3i. Vamos colocar estes números no plano complexo. Este ângulo é θ1 e este outro é θ2. Então, daqui, nós vemos claramente que θ1 é menos π sobre 4. θ2 é menos π mais π sobre 4, ou seja, menos 3 quartos de π. Então, a integral i1 até agora dada por logaritmo natural de 2 terços mais i θ1 menos θ2 tem a forma final logaritmo de 2 terços mais i. Agora, onde tem θ1 eu coloco menos π sobre 4 e onde tem θ2 eu coloco menos 3 π sobre 4. Ou seja, i1 é logaritmo de 2 terços mais i. Aqui eu tenho menos π sobre 4 mais 3 π sobre 4. Isto aqui dá π sobre 2. calculemos agora i2 que é a integral ao longo de um caminho homólogo a c2' linhas. Representemos esta situação novamente no plano complexo. os caminhos homólogos a c2' são estes que percorrem trajetórias como esta mostrada aqui. Isto sugere que um possível corte para o ramo do logaritmo seja este que está aqui. Ou seja, um corte que se estende do ponto i no eixo imaginário até menos infinito ao longo do eixo imaginário. t2' então é claro que eu não preciso fazer este cálculo aqui novamente ele já foi feito e eu sei que isto aqui me dá logaritmo natural de 2 terços mais i agora um ângulo que eu vou distinguir de θ1 e θ2 vou chamar de φ1 menos φ2 sendo que φ1 é o argumento de 2 menos 2i e φ2 é o argumento de menos 3 menos 3i representemos φ1 e φ2 no plano complexo com este corte neste ramo o argumento de z menos i pode ir de nós podemos fazer de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 então este ângulo aqui é φ1 que obviamente é menos π sobre 4 e este número aqui tem associado um ângulo φ2 que daqui nós podemos ver que é π mais π sobre 4 que é 5π sobre 4 a integral i2 pode então ser escrita como logaritmo natural de 2 terços mais i vezes φ1 que é menos π sobre 4 menos φ2 que é menos 5π sobre 4 ou seja isto aqui é logaritmo natural de 2 terços menos i 3π sobre 2 este resultado poderia ter sido obtido também através da fórmula integral de Cuxi isso nós vamos ver agora notemos o seguinte este aqui é o caminho c' e este aqui é o caminho c' c' então nós podemos escrever que a integral ao longo de c' mais a integral ao longo de menos c' menos c' é o caminho c' só que percorrido no sentido oposto no nosso caso sentido positivo isto certamente é igual a uma integral fechada ao longo de c' menos c' de dz sobre z menos i que pela fórmula integral de Cuxi nos dá 2π vezes i porque a singularidade está incluída no contorno fechado e ele é percorrido no sentido anti-horário bom esta integral aqui nós havíamos chamado de i1 esta integral aqui é menos i2 então nós vemos que i2 é igual a i1 menos 2π vezes i mas i1 tem a seguinte forma logaritmo natural de 2 terços mais iπ sobre 2 subtraído de 2 π vezes i nos dá logaritmo natural de 2 terços menos i 3π sobre 2 que é o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente 2 2 Obrigado.